Mas essa retomada precisa necessariamente partir de um equilíbrio no ambiente político. Sem esse equilíbrio, não tem como resolver esse problema, porque nós vamos viver num ambiente de conflito. Em ambiente de conflito, em ambiente de guerra, ninguém faz plano de desenvolvimento nenhum. A gente faz plano, na verdade, de desconstrução, a gente faz plano de guerra, a gente quer destruir os nossos adversários, o que o Brasil, nesse instante, não precisa de jeito nenhum. Muito pelo contrário, isso pode nos levar a uma condição caótica ou a uma crise sem precedentes na história do Brasil.